Toda mulher, toda mulher, toda mulher Voltamos com Toda Mulher e hoje nossa conversa é sobre feminicídio Um tipo de crime que corresponde a assassinatos de mulheres e que cresceu principalmente com a chegada da pandemia No programa de hoje eu estou recebendo coordenadoras de dois projetos que ajudam mulheres em situações de perigo e dão orientações de como elas devem agir para se protegerem, buscarem ajuda e melhorarem a autoestima No bloco anterior a Rogéria contou um pouquinho da história dela para a gente de momentos difíceis, de diversos tipos de violência psicológica, sexual, física e como isso acabou ajudando ela a criar um projeto para ajudar outras meninas e evitar situações como essa Eu queria agora conversar com a Erika Paes que é coordenadora do projeto Empoderadas um projeto aqui do Governo do Estado, né Erika? Conta um pouquinho para a gente onde vocês atuam e de que forma vocês atuam para ajudar essas meninas Obrigada pela sua presença Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo em todo o Estado do Rio de Janeiro O programa Empoderadas começou em 2019, no início do atual governo onde eu recebi a missão de estar desenvolvendo o programa pelo Estado Anteriormente a isso, eu estava na Presidência da República Eu era do Departamento de Enfrentamento à Violência contra Mulheres da Presidência da República Posteriormente eu recebi e aceitei a missão de estar desenvolvendo o programa aqui no Estado do Rio de Janeiro para a gente tentar aí cessar o crescimento do número de mulheres vítimas de violência no Estado do Rio de Janeiro, né Graças a Deus, desde o início do trabalho, desde 2019 o programa Empoderadas já atendeu diretamente e indiretamente aproximadamente 25 mil mulheres em todo o Estado do Rio de Janeiro Então a gente segue aí com essa árdua missão de levar informações, ferramentas para que meninas e mulheres tenham possibilidade de se defenderem e não se tornarem aí um número fatal É, Erika, você dá conselhos, ajuda essas meninas no tatame, né A sua experiência é no tatame, como campeã mundial de jiu-jitsu Quais os conselhos, quais as orientações, como eu trabalho na prática para ajudar essas meninas a evitarem situações constrangedoras, difíceis e que podem levar ao feminicídio? A gente passa técnicas para essas mulheres técnicas para que elas possam ter condições de se antecipar além de reconhecer um criminoso em potencial também se antecipar a ação desse criminoso, né A Rogéria até falou que numa das falas dela agora que os caras nunca chegam dando pontapé, dando soco e realmente eu concordo em parte com ela realmente eles não chegam dando pontapé, xingando, dando soco Mas aí, dentro do nosso trabalho, a gente mostra para essas mulheres como elas podem reconhecer um criminoso doméstico em potencial Como é que ele trata a mãe dele, como é que se refere a ex-mulher dele Como é que ele se refere a um personagem de televisão Se fica nervoso muito fácil, rapidamente Se tem uma proteção assim, dissimulada, absurdamente, acima do comum com você, ninguém te olha, ninguém te toca E porque a mulher, infelizmente, muitas vezes fragilizada cai naquele papo furado de que ele está me cuidando, ele me ama Enfim, então, esses criminosos domésticos nesse caso, estou falando do doméstico, da violência doméstica Porque, infelizmente, é nesse tipo de crime que acaba progredindo para o feminicídio A importunação sexual também pode progredir para um estupro que também pode progredir para um feminicídio O estupro, infelizmente, progride também para o feminicídio Mas o que a gente tem em comum hoje é a violência doméstica infelizmente progredindo para um feminicídio E eles dão sinais, sim Eles dão sinais de que eles podem vir a se tornar um criminoso em potencial Tem como a mulher tentar decifrar ali Decifrar não, descobrir através desses sinais se esse cara realmente é um príncipe ou ele vai se tornar um monstro Você está falando muito da violência doméstica dos sinais que esse homem tem No caso, a companheira convivendo com ele Mas é importante a gente ressaltar também que as mulheres são muito vulneráveis na rua Então a gente pode perceber através das técnicas e das dicas de vocês de ter esse olhar diferenciado para dentro de um ônibus, dentro de um metrô, andando na rua É importante também ressaltar isso que as técnicas apontadas por vocês previnem momentos inesperados como esses andando na rua, por exemplo Sim, sem dúvida nenhuma Na rua, mais uma vez, esse isolamento, essa pandemia infelizmente o isolamento é um fator potencializador para a prática de crimes E a gente fala assim, até quem nunca teve indícios de estar desequilibrado está vivendo assim a flor da pele Você vê no trânsito, no dia a dia Está demais, está demais A gente também teve um caso de grande repercussão acho que aproximadamente um mês e meio, dois meses atrás onde uma moça morreu a facadas dentro de um shopping em Niterói porque ela não queria namorar com o cara não aceitou pedir de namoro Então assim, no cotidiano também a gente passa essas ferramentas para as mulheres Eu vou te dar um exemplo Já vai e fica aí a dica para vocês Isso, conta para a gente Dá algumas dicas aí para quem está assistindo a gente Vamos lá Criminoses geralmente atacam mulheres de cabelo rabo de cabelo ou com cabelo solto Então a gente aconselha essas mulheres a fazer um coque no cabelo Se você observar, as pefenhas policiais femininas só utilizam coque Elas são proibidas porque o cabelo acaba servindo como ferramenta a favor do criminoso Então a gente orienta Você tem que ir para aquele local faz um coque de cabelo e vai Chegou lá no local, solta, balançou e já era Também aconselho mulheres a andarem mais próximas dos meios-fios Próximo ao asfalto Criminosos como feminicidas, estupradores e importunadores geralmente estão por trás de muros e escondidos em cantos Então a gente aconselha as mulheres a andarem afastadas dos muros e cantos Se você tiver com mais uma dica agora de segurança Se você tiver algum objeto na bolsa como um guarda-chuva uma garrafa de água está saindo da academia algum objeto que não seja celular que você possa tirar da bolsa e andar com esse objeto na mão mesmo que você esteja com bolsa também temos números que apontam que os criminosos temem atacar mulheres com objetos na mão então se tiver essa oportunidade anda com algo na mão tem alguma coisa na bolsa está com medo tira o guarda-chuva tira a garrafinha de água e anda com ela na mão Mais uma dica de segurança A gente tem algumas imagens, Erika de você com essas meninas com essas alunas de técnicas ali vamos dar um exemplo o agressor chegou realmente em você te tocou, te pegou por trás ou pegou na sua mão, no seu braço conta um pouquinho dessas técnicas de como sair dessa situação Na verdade, a gente tem um comum geralmente, os estupradores eles intimidam essa mulher por intimidação verbal cala a boca, não grita faz o que eu estou mandando posteriormente, o primeiro contato físico com essa mulher ou é pelo pulso ou é pelo braço posteriormente a isso esse primeiro contato físico ou pelo pulso ou pelo braço ele abraça a vítima justamente para fingir que é um casal ao olhar de terceiros e dá o comando e infelizmente muitas vezes a mulher por não ter ferramentas técnicas para agir diante daquele ato criminoso ela acaba indo até o local e infelizmente vem uma notícia muito ruim infelizmente apenas 10% das mulheres que são estupradas fazem um registro de ocorrência e isso corresponde segundo o último Fórum Brasileiro de Segurança Pública isso corresponde a 176 estupros por dia se apenas aí vem comigo se apenas 10% dessas mulheres que são estupradas fazem um registro de ocorrência isso corresponde a 176 por dia multiplica por 10 nós temos infelizmente no nosso país 1.760 estupros diários também segundo o último Fórum Brasileiro de Segurança Pública quase 70% desses estupros são cometidos contra menores ou seja exatamente 68,9% desses estupros são cometidos contra menores então assim se a gente não fortalecer as nossas meninas segundo a ONU 74% das crianças abusadas são do sexo feminino se a gente não fortalecer as nossas meninas a gente não vai conseguir estancar essa enxurrada de sangue que estão que estão tirando das nossas meninas e consequentemente das nossas mulheres as nossas meninas de hoje são as nossas mulheres de amanhã o estupro ele é um crime que muitas vezes ele progride para feminicídio então é uma ferramenta também importante se você entrou em choque ou paralisou diante aquela abordagem daquele estuprador vai mais uma dica importantíssima estupradores eles não a maioria das vezes eles não estão sob efeito de álcool na maioria das vezes eles não estão sob efeito de drogas são pessoas normais pais, família, trabalhadores que pegou ali a mulher no meio do caminho para cometer o crime então eles têm pânico de serem identificados então é importante essa mulher naquele momento em que ela está chocada travada paralisada ela pode utilizar uma palavra de ordem que faz com que as chances dele largar deixar de seguir na intenção do seu crime é muito 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 grande que é tudo bem senhor eu vou seguir eu vou fazer o que o senhor quiser mas olha tem um monte de câmeras de segurança aqui no local mesmo que seja em mata em florestas a gente sabe eles sabem que existem câmeras em mato no mato na floresta de pesquisadores então assim eles têm esse medo muito grande e também peço encarecidamente para que nunca olhem no olho desse criminoso muitas vezes o estuprador ele quer somente estuprar o estuprador não quer roubar o estuprador não quer agredir ele quer apenas estuprar e muitas vezes quando eles cometem um crime de estupro e progridem para um feminicídio eles dizem porque ela me olhou tipo não só me olhou ela teve condições de me identificar e isso vem através do olhar então a gente pede para que ela nunca olhe diretamente no rosto para evitar com que essa possibilidade da progressão do crime de estupro vá para um feminicídio dicas importantíssimas Érica que você deu agora aqui no nosso programa eu queria agradecer demais essas pontuações que você fez e para ressaltar aí para quem está assistindo a gente que queira participar do projeto são polos fixos em todo o estado do Rio Zona Norte Zona Sul Baixada Zona Oeste como que faz para chegar até vocês como que vocês estão atuando nesse momento O programa Empoderadas é um programa que é desenvolvido através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Governo do Estado Atualmente a gente tem 22 polos em atividade a gente está nas maiores comunidades do Rio de Janeiro a gente está na Rocinha a gente está na Mangueira a gente está na Cidade de Deus no Complexo do Alemão enfim a gente está aqui no Morro do Banco a gente está em Petrópolis a gente está em Três Rios a gente está em Angra dos Reis a gente está em Lópolis Duque de Caxias São João de Miriti na Baixada Fluminense a gente está em Copacabana a gente está na Barra da Tijuca enfim é só entrar lá seguir as nossas redes sociais que é o Empoderadas Empoderadas aqui Empoderadas muito bom sem o ponder né empoderada de poder ponto RJ através do Instagram do programa vocês conseguem obter informações e também se vocês quiserem fazer denúncias pedir ajuda pedir orientação a gente tem uma equipe de plantão de psicólogos que seguem na verdade o nosso trabalho aqui na base é acompanhado por uma psicóloga responsável muito obrigada pela sua presença pelas suas informações eu queria agradecer também a Rogéria Rogéria deixa o seu contato também para quem está assistindo a gente que quer conhecer mais sobre o projeto que vocês desenvolvem né queiram participar como que entra em contato com vocês então nós temos a página HTA Produções tem a página do Instituto Social Black Brasil e tem a página do Sindicato dos Modelos Profissionais do Estado do Rio de Janeiro só entrar em contato lá deixar um recado e antes de eu partir deixar um recado para o pai pai cuidado a relação abusiva começa em casa quando você chama sua filha de preguiçosa de porca de vagabunda ela naturaliza isso e o seu filho homem também naturaliza ser assim também ou viver em situação de violência doméstica e é isso que o projeto sempre trabalha não só os atendidos de crianças mas todas as famílias a nível dessas informações para que possam prevenir de serem de viver essa violência e de naturalizar durante a sua vida Rogéria muito obrigada mais uma vez pelas suas palavras boa sorte no projeto de vocês tá e muito obrigada você também que acompanhou o nosso programa de hoje continue ligado na programação da TV Alerj pelo nosso site e também nas nossas redes sociais lembrando que estamos no canal digital 10.2 na sua TV aberta até semana que vem TV Alerj o canal do povo nós estamos ligadas queremos ser respeitadas juntas somos mais fortes juntas somos melhores ouçam a nossa voz é bom saber que não estamos sós podemos ser o que quiser toda mulher toda mulher toda mulher